Música E quem não viu vai ver o milagre, segura aí, coração de pedra, o meu Deus vai quebrar, é por causa de ti que aquela macumba, meu Deus vai quebrar, Tu crê? Ele vai se derreitar, ele vai pelejar, daquilo que tava travado, o meu Deus ele vai destravar, e quem não viu vai ver o milagre de Deus, ele vai fazer, e quem não viu vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que sua vitória, tu crê? E quem não viu, vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, e quem não viu, vai ter que ver, 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 vai ter que Eita, segura aí, eu quero te dizer uma coisa Tá caindo inveja, tá caindo a maldição Tu creme esse mistério Tá caindo inveja, tá caindo a maldição Enquanto que tu tá aqui Tu não tá entendendo, mas Deus agora está a falar Fizeram um feitiço, jogaram teu nome Me disse, vou derrubar Mas meu Deus, tá entrando hoje guerrindo aqui neste lugar E que me dá essa terra Te dou autoridade e a ordenação Aonde é pra? Aonde é pra baixar? Aonde é pra baixar? Aonde é pra baixar? Essa é minha autoridade aí Toma a posse desse negócio Enquanto você baixa a sepultura eu vou quebrar Enquanto você baixa a sepultura eu vou quebrar Enquanto você baixa a armadilha eu vou quebrar Vai dentro do meu lado, vai dentro do meu lado Enquanto você baixa a sepultura eu vou Enquanto você baixa a sepultura eu vou quebrar Essa hoje recebe Aonde é pra baixar? Aonde é pra baixar? Aonde é pra baixar? Eita Jesus, essa hoje é pra tomba já E eu quero te dizer uma coisa É por baixo que eu quebrando uma cumparia É por baixo que eu tenho sospital da vida É por baixo que eu quebrando uma cumparia É pra topar minha vida É por baixo que eu quebrando uma cumparia Na tua casa, dentro da tua família É por baixo que eu pego a ideia É sobre o que eu saio Eu quero te dizer uma coisa Tava tudo na fada, mas na terra se a Deus vai febrejar E hoje uma espada, meu Deus, tá gritando aqui deste lugar Hoje tu vai quebrar hoje a família dentro do seu lar E o dedo saiu se tu crer na glória aqui deste lugar Os autoridades que Jeová te deu Deixa a tua mão agora Deixa a tua mão que eu vim profetizar Nem eu vim querendo roubar Tua alegria naquele lugar Mas aqui eu vim profetizar Se tu tento vai lá te adorar Essa vitória vai chegar na tua mão Na tua mão, na tua mão Essa vitória eu vou entregar o recado aqui do mundo Ei, aquela providência vai chegar na tua mão Ei, tu crê? Aquele maracanã que eu te arranha Tá descendo o mistério nessa noite Ei, tem alguém que é lento Tomar algo de você Mas meu Deus tá quebrando e te diz Ninguém vai remaraçar Essa vitória vai chegar na tua mão Essa vitória vai chegar na tua mão Ei, aquela providência Deus tá quebrando hoje aqui Ei, o teu casamento Meu Deus tá cuidando e manda te falar Ei, a galinha hoje vai cair pro terra Não tem alguém que é mal acessar Porque Deus agora Feleja 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 E aquela vitória tu vai levar Essa vitória vai chegar na tua mão Na tua mão Na tua mão Naquela providência Olha Deus entregando Olha Deus tovar Naquela vitória vai chegar na tua mão Na tua mão Na tua mão Só que ela não recebe Só quem recebe Ei Sinto creda ou glória Ei Sinto creda ou glória já Ei Eu vim descer na terra hoje para pelejar Ei O que tava travado no meu Deus a destravar Eu vim profetizar aqui Ei Vai dar tempo, vai dar santo e vai ter festa Sinto credo nesse negócio O inimigo já perdeu Eu tô vendo o diabo soltando que é teu Tem alguém te vendendo Te caluniando naquele lugar Ei Mas meu Deus da peleja Hoje tá pelejando e manda te falar Tá deschavado Tá deschavado Tá deschavado Tá deschavado Ei Ele tá deschavado E eu quero te dizer uma coisa E vai dar tempo, vai dar santo e vai ter festa E vai dar tempo, vai dar santo e vai ter festa Do que nesse mistério Ei E vai dar tempo, vai dar santo e vai ter festa Eu tô vendo alguém dando uma festa Eu tô vendo alguém dando uma festa E o fofoqueiro caluniador Eita Ei Se prepara Qualquer Deus tá entrando nesse Se prepara Nessa peleja Ei Eu já tô vendo o reboliço acontecendo Eu já tô vendo o marão vai pelejar Eu já tô vendo que a guerra vai Ele vai pelejar Talvez a tua vida Talvez a tua casa Talvez a tua família Nas contas atrasadas Tá tudo impossível Em tua visão Mas eu já no controle Mas eu já no controle Ele mata Ei Ele também resuzir Pra quebra o coração de pedra O milagre não cê fica Cinco e sete Levanta a mão, levanta a mão Eu vou profetizar a vitória Eu vou profetizar Tu vai levar, tu vai levar Nojo é tu Quem gosta de fogo Pode se aproximar Vem lá na rede adotar O fundo vai chegar Quem gosta de fogo Pode se aproximar Vem lá na rede adotar O fundo vai chegar Quem gosta de fogo Queima fogo Passa de fogo Passa de fogo Passa de fogo Passa de fogo Olha Deus falando E queima-lhe Deixa eu pegar O fundo vai andar Deixa eu pegar Olha eu queima-lhe E queima-lhe E queima-lhe Deixa eu pegar O fundo vai andar Deixa eu pegar Ei E na parede Tu crê? Tu crê que Deus tá pelejando? Eu vim derrindo Eu vou derrindo agora Eu vou derrindo agora Eu vou derrindo agora Eu vou da Obrigado.